E aí galera, sou o Ricard de Rio Perjo de Goiás, vou gravar o workout 20.4 do Open 2019. Mostrar aqui a milha 10kg de 2, os pesos aqui é todos em quilos, 20kg. 3 berfismas, aqui é a milha de 1kg, duas anilhas de 20kg, mais uma de 20kg, mais uma de 20kg. Mais uma, aqui o outro lado da barra, aqui, 3 berfismas, box jump, 60cm, vamos que vamos. Pronto. Pronto. E aí? E aí? Então dá uma boa minha ação. Vai treinar? Não dá, só tem uma força, tem que dar uma bola. Gravando já, que eu já falei aqui, a descrição que eu tava bom, né? Não, não tem um jogo. Perseveram as outras duas 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 duas. O negócio foi o tempo, agora eu vou correndo o tempo. O negócio passa. Eu vou trabalhar. Eu vou O negócio passa com o time de cabeça de cabeça Mais é muito bom. O negócio passa com a cabeça Vamos lá. 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 Vamos lá.